Nosso muito bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos com vocês ao vivo em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, isso mesmo nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 11 de novembro de 2020, temperatura agora na casa dos 20 graus, nós estamos ao vivo com vocês, com fé, com alegria, desejando que o Senhor Jesus abençoe rica e poderosamente este dia em tua vida, queridos, desde já agradecendo pela companhia, agradecendo por estarem conectados conosco, vamos ficar com vocês até perto das sete e meia da manhã, todas as manhãs, às sete horas em ponto, nós estamos aqui com esta live Amanhecer com Esperança, uma palavra de fé, de amor, de carinho, de fortalecimento, nós agradecemos de coração a participação de todos vocês, agradecemos a companhia dos nossos irmãos e irmãs, nossos amigos e nossas amigas, desde já deixamos nosso abraço a você que nos assiste em casa, você que nos assiste no trabalho, você que nos assiste se dirigindo para o trabalho, você que nos acompanha em diversos lugares, no trânsito, no ônibus, no trem, na parada de ônibus, no Uber, quem sabe, a pé, que Deus te abençoe nesta manhã, um dia de vitórias, um dia de bênçãos para todos, Deus, em nome de Jesus. Vai participando aí, vai deixando o teu comentário, vai deixando o teu bom dia, teu alô, teu abraço, teu pedido de oração, muito importante as participações dos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos e amigos, muito importante, então participe conosco, deixe aí a tua participação. E também compartilhe, muito importante que você compartilhe essa live, compartilhe com os teus contatos, com os teus amigos e divulgue a palavra do Senhor. Seja uma ferramenta de Deus em tempos diferentes, onde nós temos essas possibilidades, dessas lives, você interage e você também ajuda a chegar o Evangelho a mais pessoas. Que bênção, né? Todo mundo servindo a Deus e é bênção, tá certo? Maravilha. Maravilha. Deus é bom. Hoje é quarta-feira, gente, e hoje nós teremos, às 20 horas, na sede da Igreja em Contos de Fé de Canoas, uma reunião, culto de socorro e milagres. Culto de socorro e milagres, logo mais às 20 horas, na sede da nossa congregação em Contos de Fé, Igreja em Contos de Fé, na cidade de Canoas. Estarei ali, junto com uma equipe de amigos, de irmãos, pastores, diáconos, famílias, servindo a Deus. Uma equipe de obreiros, trabalhadores, colaboradores. Estaremos juntos ali, servindo a Deus e servindo a você. Então, convidamos você a estar conosco nesta quarta-feira, Rua Padre Anchieta, 548. Quarta-feira, agora, às 20 horas. Hoje, portanto, né? Hoje, hoje à noite, culto de socorro e milagres. Venha estar conosco. Se você não puder ir, acompanhe a live, acompanhe a transmissão, estaremos transmitindo ao vivo. Mas, quem puder, vá ao vivo, vá no presencial, porque é bênção. É muito importante você estar conosco, você vai receber bênçãos de Deus, não tenho dúvida. Então, logo mais, às 20 horas, Rua Padre Anchieta, 548. Aproveite para convidar alguém. Às vezes, nós ficamos constrangidos, receosos de convidar, e às vezes, é tudo que as pessoas estão esperando, inclusive de nós. Só um convite, só um incentivo, só uma parceria, uma companhia para buscar a Deus, conhecer a Deus e ser abençoados, né? Então, venha estar conosco hoje à noite. Eu vou estar ministrando uma palavra de fé, de socorro, de amor, de bênção. E você é muito bem-vindo a estar conosco nesta noite, tá certo? Bênção, né? Maravilha! Deus tem sido bom, Deus tem feito coisas lindas. Maravilha! Amanhã tem curso das mulheres às 15 horas, sexta tem jovens, e domingos, sempre 9h30 da manhã, 7h30 da noite, nossos cursos da família, tá certo? Deixando o nosso abraço aos nossos apoiadores do programa, nossos irmãos da AutoCenter Oliveira, todas as manhãs conosco, duas lojas, uma loja em Sapucaia, no João Pereira de Vargas, e a outra loja em Canoas, na BR-116, próxima à rodoviária, ao lado do posto de gasolina, maravilha, né? AutoCenter Oliveira, tudo para o seu veículo, tudo, condições facilitadas, serviço de primeira, é, e tudo da melhor qualidade. Também estamos com o apoio de TL em Túlio, também conosco todas as manhãs, pessoal da TL em Túlio participando e apoiando a nossa programação, um abraço aí, você pode solicitar o serviço da TL em Túlio, também conosco, né? Aqui, acompanhando, né? E ainda, restaurante Divino, falei que eu estaria ontem lá, ontem, dei uma passada lá, né? Delicioso almoço, como sempre, né? Divino restaurante, na cidade de Canoas, na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon, de segunda a sábado, com almoço, bife aquilo livre, o bife livre inclui sobremesa e suco natural, que maravilha, né? E ainda tem teleentrega, iFood, enfim, né? Divino restaurante é uma delícia. E ainda, deixando sempre, todas as manhãs, a nossa conta para você estar contribuindo conosco, contribua aí, você que sente esse desejo, fazer uma doação, uma oferta voluntária para a Congregação de Canoas, Igreja Encontros de Fé de Canoas. Eu quero começar a ler as mensagens? Sim, claro, não podemos deixar de ler as mensagens? Jamais, jamais. Mas nosso tema de hoje, nosso tema de hoje, queridos, nosso tema de hoje é o tempo não impede o milagre. Esse é o meu tema para vocês, que Deus colocou no meu coração hoje, quando orava um pouco mais cedo. O tempo não impede o milagre. Algumas pessoas pensam que, com o passar do tempo, alguns desafios, às vezes, não se solucionando no começo, que cada dia que passa é como se ficasse mais difícil, inclusive, para Deus fazer. O tempo não dificulta o agir de Deus, o tempo não diminui o poder de Deus. O tempo não afeta a Deus como afeta a nós. O tempo nos afeta, sim, a gente sabe, mas com Deus é diferente. Então, eu quero falar sobre isso, o tempo não impede o milagre. Talvez faz tempo que você vem pedindo por algo, talvez faz tempo que você vem enfrentando uma luta, faz tempo que você vem sofrendo em alguma área, mas eu quero afirmar para você nesta manhã, com toda certeza, que o tempo não impede o milagre. Meu bom dia, meu bom dia para todos, todos e todas, queridos amigos e amigas, essa companhia de todas as manhãs, essa comunhão abençoada de todas as manhãs, que legal, né? Um abração a todos que estão nos assistindo, todos que vão nos assistir depois, também no decorrer do dia. Bom dia aqui, ó. Carlos Stark está com a gente. Bom dia, irmã Maria Nazareth está com a gente. Sandra Amara, bom dia. Guilmar Bresciani, bom dia. Iracipe Mementel, bom dia. Luciana Nogueira, bom dia. Maria Jurema, bom dia. Bom dia, Fátima Soberno Godoy, bom dia. Lídia Lesnik, bom dia. Jonas e Vanessa, bom dia. Delcio Ostrach, Gladys Machado Tubino, bom dia. Bom dia, Simone Souza, bom dia. Dario Verlani, Suzana Rangel, bom dia. Bom dia, minha irmã. Marinês Cruz Aguilheiro, bom dia. Bom dia, Luiz Helena, minha mãe. Bom dia, Batista e a Sandra, meus amigos queridos. Bom dia, Tauana Zeredo. Bom dia, Maria Jurema. Maribel Curtinaz, bom dia. Marinês pede oração pela família, tá certo. Gildete Kellerman, bom dia. Lurdete Cristi, bom dia. Bom dia, Rafael da Rosa, bom dia. Jair Carpes, Fátima Rocha, bom dia. Gente, bom dia, Cintia Mello, David Savares e Caliana de Caxias, bom dia. Bom dia, Neiva Pazzini. Bom dia, Rejane Xavier. Bom dia, Karen Yeager, minha prima, com a gente aí, lá de Biamão, um abraço. Áurea Carrion, bom dia. Áurea pedindo oração pelo filho, pela Nora, por saúde, precisou de um milagre, vamos orar. Bom dia, Rogério Xavier. Bom dia, Vera Regina Maciel. Bom dia, quem mais tá com a gente aqui? Vamos lá, Jacques Soares, Débora Rosa, Fábio Zelleman, Maria Benítez, Cláudio Antunes. Bom dia, quem mais aqui? Tony Michael, quem mais? Inês Boscardim, Fernanda Kramer, Áurea Carrion. Ela disse, coincidência maravilhosa, estou precisando de um milagre. Graziella Gonçalves. Bom, o pessoal vai se conectando com a gente, o pessoal vai entrando aí, participando. É uma alegria ter a tua participação, tua companhia conosco nesta manhã. Continue, continue nesta manhã, deixando tua mensagem. Continue conosco nesta manhã, tá certo? Nosso tema de hoje é, o tempo não impede o milagre. O tempo não impede o milagre. Em João capítulo 11, em João 11, a partir do versículo 38, nós vemos aqui o momento exato em que Jesus ressuscita Lázaro, que era um amigo seu que havia partido, irmão de Marta e de Maria. E Jesus ressuscita Lázaro, então. E diz aqui, que quando Jesus chega diante do túmulo, olha o que diz. Versículo 38 de João 11. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. O Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Responderam, Jesus não te disse, eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, desordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Me chama a atenção essa expressão. Me chama a atenção esta passagem da Escritura, que diz, Já é de quatro dias. Jesus chega diante do túmulo, ninguém esperava que Jesus fosse fazer isso. Aliás, uma das coisas que Jesus normalmente fazia era surpreender as pessoas. Interessante, porque as pessoas se surpreendem com Deus, como se Deus tivesse alguma limitação em si. Como se Deus tivesse os desafios que nós temos, como se Deus tivesse as limitações que nós temos. Mas Deus não tem. Deus não tem as limitações que nós temos. Deus é Deus. E ninguém esperava que Jesus fosse chegar no túmulo e mandar abrir o túmulo. E Jesus chega adiante, era uma gruta, haviam colocado uma pedra. E Jesus chega e diz, tirem a pedra. Versículo 39. Então ordenou Jesus, tirem a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Já cheira mal, porque já é de quatro dias. De quatro dias. Sim, realmente, quatro dias parece pouco tempo, mas para quem está sepultado, para quem está morto, quatro dias é muito tempo. Parece que pela medicina é possível ressuscitar uma pessoa. Alguns minutos, não sei se são dois ou três minutos, não mais que isso não. Não é muito mais que isso. Pela medicina é possível ressuscitar uma pessoa que realmente está em óbito. Dois ou três minutos após, é possível ainda uma ressurreição. Mas quatro dias é muito tempo. Qualquer um, na ótica humana, claro, na ótica humana, diria impossível. Quatro dias passou muito tempo. Se Jesus tivesse chegado antes, uma hora, duas horas depois da morte dele, talvez, talvez, acreditássemos. Mas quatro dias é muito tempo. Quatro dias não dá. Quatro dias não dá, é muito tempo. O que nos leva a achar que o tempo e os efeitos do tempo nas situações impedem que Deus faça um milagre? O que nos leva a pensar isso? Claro que nós reconhecemos os efeitos do tempo. Reconhecemos. Nós temos na Bíblia outros relatos. Nós temos na Bíblia a mulher que tinha uma hemorragia, que diz a Bíblia que ela sofria há doze anos. Doze anos sem ter cura. Qualquer um diria que não seria mais possível. Nós temos outros casos. Nós temos o coxo, o paralítico do tanque de Betesda, de João capítulo 5. O paralítico do tanque de Betesda, de João capítulo 5, que diz que ele estava paralítico 38 anos. Imagina. 38 anos sem andar. Imagina como eram os músculos, como eram as pernas, os tecidos. Tudo atrofiado. Imagina. 38 anos sem andar. Mas Jesus o curou. Jesus curou a mulher da hemorragia de 12 anos. Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias. Então, nós sabemos os efeitos do tempo no nosso viver aqui nesta terra. Nós sabemos que o tempo tem seus efeitos. Nós sabemos disso. Nós temos o caso de Abraão e Sara. O que dizer de Abraão e Sara? Abraão e Sara. Abraão já com 100 anos. Sara com 90. Até hoje, pela medicina, com todos os recursos que tem. Não tem uma gravidez nessa idade. Não de forma natural. E creio que nem de forma manipulada. Então, o que nos faz pensar que o tempo e os efeitos do tempo podem impedir Deus de fazer um milagre? O que nos faz pensar? Por que diminuímos Deus às vezes? Por que reduzimos Deus ao nosso tamanho? Por que reduzimos o poder de Deus ao poder do homem? A capacidade de Deus à capacidade do homem. Por que reduzimos? Vamos avançar na fé, queridos e queridas. Vamos crescer na fé. Vamos ir adiante. Vamos ir em frente. Vamos avançar na fé, meus irmãos. Não há limites para Deus e o tempo não impede o milagre. Pastor, já se passou muito tempo, mas Deus pode fazer. Quando a gente lê o relato do filho pródigo, a gente não sabe quanto tempo, quanto tempo o filho pródigo ficou longe de casa, talvez anos. Talvez anos, talvez anos, talvez anos. Mas ainda assim, o pai continuava crendo que ele poderia voltar. Então, é óbvio que todos nós, é óbvio que todos nós desejamos e queremos que os desafios se solucionem o quanto antes. É claro, é claro. É claro que todos nós queremos vencer as batalhas o mais rápido possível, sem dúvida. E isso está completamente correto. Não tem nada de errado nisso. Está correto. Porém, as pessoas, às vezes, depois de um certo tempo, desanimam. As pessoas, depois de um certo tempo, muitas vezes, deixam de orar, deixam de crer. Se Deus não fez até agora, então não vai fazer. Por que não? Por que não faria? Será que o tempo afetaria o poder de Deus? Será que o tempo diminuiria a capacidade de Deus de fazer? Deus é criador, queridos. Pela palavra de Deus, que saiu da boca de Deus, tudo que existe hoje no mundo, no universo, se fez. Tudo que existe se criou pela palavra de Deus. Diz a Bíblia que o nosso Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Então, Deus não trabalha só no que existe. Deus não atua só nas coisas existentes. Deus não é aquele que corrige o que não está bem no aspecto daquilo que é real. Deus cria, Deus faz. Deus traz o que não existe. Deus traz o que não existe. Deus traz o que não existe. Isso mesmo, Deus traz o que não existe. Então, eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã sobre o tempo. Eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã sobre o tempo. Jesus chega diante da gruta onde estava Lázaro sepultado há quatro dias. E o que a irmã dele diz? Senhor, tem certeza que para tirar essa pedra aí, ele já está em decomposição, já está cheirando mal. Já são quatro dias, já se passaram quatro dias. Como se ela dissesse, se o Senhor estivesse vindo antes, mas agora, Jesus, talvez não seja uma boa ideia. O que Jesus responde para ela? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, o tempo, o tempo não é um impeditivo para Deus agir. Não sepulte no teu coração o que Deus pode ainda trazer de volta à vida. Lázaro estava sepultado. E para eles, não tinha mais retorno. Para as irmãs de Lázaro, elas não acreditavam mais que ele poderia voltar, que ele poderia viver. Para elas, era assunto encerrado. Não encerre assuntos que Deus não encerrou. Não encerre processos que Deus não concluiu ainda. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo diz, porque eu estou plenamente certo, convicto, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la. Então, descanse o coração em Deus e continue crendo, mesmo se o tempo está passando. Mesmo se já se passou muito tempo, continue crendo. Continue crendo na conversão do teu esposo, na conversão do teu esposo, na salvação dos teus filhos, na conversão do teu pai e da tua mãe. Continue crendo, continue crendo na cura, continue orando, continue crendo na restauração do casamento, continue crendo na restauração da tua vida financeira, continue crendo, continue buscando a Deus. Se crê, lhes verás a glória de Deus. Lázaro ressuscitou, queridos. Saiu aquele que estivera morto, desabido, enrolado em faixas, envolto em faixas. Isso é ver a glória de Deus, é ver o agir, é ver o milagre, é ver o impossível acontecendo, isso é ver a glória de Deus. Para você ver o impossível, para você ver a glória de Deus, você precisa crer. Você precisa crer para você ver a glória do Senhor. Então, essa é a minha palavra para você no dia de hoje, nosso irmão, nossa irmã, nosso amigo, nossa amiga. Essa é a minha palavra para você no dia de hoje. Eu quero orar em seguida, quero orar, quero orar, quero te abençoar, em nome de Jesus. Nós temos conosco aqui Graziella Gonçalves, bom dia Graziella. Ailton Henrique, meu amigo Ailton. Rosa Maria dos Reis, Deus te abençoe Rosa. Temos aqui Luciano Machado, temos aqui Raquel Santos. Bom dia, pastor de Pelotas, ouvindo aqui de Deus, oração pela nossa família, família Santos aqui de Pelotas. E por minha irmã Leia, minha sobrinha Laís, meu cunhado Fabiano, que moram em Canoas, que legal. Minha mãe tem se esforçado para congregar com vocês, mas no online ultimamente, mas no online ultimamente. Oração por todos nós, Deus abençoe. Vamos orar, Raquel. Deus te abençoe. Adriana Dias, bom dia. Oração pela mãezinha que está no hospital. Vamos orar, minha irmã. Tereza Camilo, Regina Oliveira, Atilo Dallagnol, Sandra Denise, Tere Titom, Jatui da Rocha, Solange Turcano, Turcato, Luciana Lima, Sandra Souza, Cláudio Antunes, quem mais? Eliana Rodrigues, Eluína Machado, quem mais aqui? Olha só, o pessoal participando com a gente, deixando suas mensagens, pessoal agradecendo. Que legal, queridos. Muito obrigado pelas participações. Nós queremos orar, nós queremos orar a bênção na vida de vocês. Algumas pessoas estão comentando sobre o nosso áudio. Desde segunda-feira nós estamos com um desafio aqui no equipamento com o áudio, mas estamos perseverando, estamos pela fé, estamos orando para que esse desafio se resolva o mais breve, né, queridos? E eu quero orar agora, quero te abençoar, quero abençoar a tua vida. Teu coração, para que tu creia, para que tu não desista de crer, o tempo não impede o milagre. O tempo não impede. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, obrigado por cada pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando. Nós te agradecemos pela tua bondade, tua graça, teu amor, teu espírito, teu carinho sobre nós. Nos ajuda a crer cada vez mais. Nos sustenta nesta fé, Pai, que possamos crer que o tempo não impede o milagre, o tempo não dificulta as coisas para ti. Sabemos e reconhecemos os efeitos do tempo no nosso viver. Nas nossas situações terrenas, os efeitos do tempo, às vezes, são grandes. Mas, ainda assim, o Senhor não pode. Lázaro, quatro dias estava morto, o Senhor ressuscitou ele. O Senhor traz à existência as coisas que não existem. Por isso, nós oramos abençoando cada um que nos assiste, que nos acompanha. Ministramos tua graça, tua bênção, ministramos teu socorro, tua paz. Declaramos, Pai, vitória. Nesse dia, abençoamos a família, o trabalho, a saúde de cada um. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Cristo, oramos. Amém. E amém. Amém, gente. Que bênção, que maravilha ter vocês conosco. Sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis. Lembrando, hoje à noite, logo mais, às vinte horas, um culto de fé e milagres. Eu convido você a estar conosco no presencial. Vua Padre Anchieta, 548. Venha, venha, tenha espaço. Salão grande, cadeiras distanciadas, use máscara, né? Todos com álcool gel, né? Se você tem algum sintoma de gripe, de resfriado, aí sim, aí não venha. Mas se você se sente bem e se você tem saído ocasionalmente para as atividades que você precisa, em busca das necessidades, como supermercado, farmácia, enfim, pagar contas em lotéricas, não tem porquê não ir no culto, né? Não tem porquê não congregar e não receber mais de Deus. Então vá, vem estar conosco hoje à noite, na sede de Canoas. Nós vamos estar com uma linda palavra de fé, orando por ti, te abençoando e também, né, dando aquela atenção particular, pessoal, no final do culto, os obreiros, pastores, todos estão ali para um atendimento, aconselhamento, oração, conversa e a comunhão. A comunhão com os irmãos também, ela é linda, ela é maravilhosa. Queridos, um bom dia a todos, que Deus fortaleça, creia no Senhor Jesus, tenha um dia de vitórias e amanhã a gente volta com a nossa live, se Deus permitir, às sete da manhã, tá certo? Obrigado pela companhia de todos, aqueles que vão assistir durante o dia, aqueles que pela primeira vez hoje se conectaram com a gente, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus, paz.